Música Na farinha do babado, 37 no FM, já se apresentando Ainda vai estar aqui com força, babado novo e frio da ruana A festa só está começando, a galera está chegando ainda, a galera passou na praça Está chegando ainda, manda um abraço para o meu amigo Anderson Que mais uma vez procurou a Globo Fest para vir fazer essa cobertura Para vender os ingressos dos nossos bocões, mas fique ligado Vai vir aí o CV de Cia, dia 23 de junho, 37 O maior sucesso aqui, Joãozinho, esse bocal maravilhoso João Gabriel, vamos ficar com os melhores momentos de 37 no FM Fica ligado galera Música Música Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais coisa, agora eu vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber mais coisa, agora eu vou me ajudar Música 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 Farrinho do Babado Aqui no Clube do E100 37 no FM, já se apresentou Com ritmo diferente, viu Joãozinho Tava observando que é os dois João Se eu falar João, serve pros dois Falar primeiro aqui com o bocal João, felicidade, 37 no FM Voltando em cada dia que passa, né? Essa é de quê? Tô voltando agora, como você falou, com o novo ritmo A 37, uma cara nova A cara sempre pedia isso, mas a gente dá uma mesclada nos ritmos E a gente tá vendo essa aposta aí também Pegando vários ritmos, colocando o samba E por enquanto você tá agradando E hoje na festa da farrinha do Babado Não foi diferente, o 37 foi um show curtinho Mas eu vou mostrar o novo trabalho que a gente tá fazendo aí A galera tá chegando Tá chovendo, mas a galera tá chegando Pessoal de São Tom Jesus só sai mais tarde É, com certeza Fica fazendo aquele happy hourzinho fora Chega sempre após a meia-noite Mas quem tava aqui, chegou cedo Pôde aproveitar o show da 37 Com certeza não se arrependeu A chuva só foi uma pitada Pra dar um climazinho mais frio São João e o inverno tá chegando aí Tá tudo beleza Farrendo do Babado, 100% Eu tava observando que o João Gabriel Abandonou o ciclismo Mas a música não abandonou, né João? Eu não abandonei o ciclismo Eu dei um tempo esporadicamente Tô voltando agora E a música tá na veia, tá no sangue Eu tava observando também, João Gabriel Graças a Deus São Tom Jesus hoje a mostra O melhor São João da Bahia Claro, a gente tá Tentando Se afirmar como o melhor São João da Bahia E um dia, quem sabe, o melhor São João do Brasil E pra isso que a gente tá tentando fazer um Um São João sólido Atrativo, com grandes atrações Com grande infraestrutura E principalmente Chiquito Um espaço maravilhoso dessa imprensa Um espaço seu da Globospeche Com o apoio da imprensa local Pra divulgar e difundir ainda mais Esse grande evento que é o São João do São Doutor Jesus Você que tá por dentro Mais do que Joãozinho aqui 37 no Efebio Vai tocar no São João algum camarão do São Doutor Jesus? Olha Chiquito Novidades virão A 37 no Efebio foi procurada já Tudo pode acontecer Mas ainda é prematuro Qualquer anúncio Mas lhe garanto A 37 vai estar no circuito do São João Eu tava observando que A 37 no Efebio é advogado É perito Essa banda aí é boa Pois é O conceito da banda é esse Fazer uma banda de amigos Cada um tem sua profissão E se reúne de vez em quando Pra fazer um sonzinho E pra desestressar a cabeça Que todo mundo merece um pouquinho Agora não vai parar mais Agora vai seguir em frente Né Joãozinho? Pois é Novo conceito Nova roupagem 37 bem no iniciozinho É um recomeço da banda E com certeza Vai estourar aí João Eu tava conversando com antes Da pequena notável Ele falou Cada vez que você se apresenta Você vê diferente Rapaz é o seguinte O artista tem que ter aquele charme Eu tento Não sei se eu consigo Mas A gente tem que produzir Ficar bem Diferente né Pra tentar agradar o público Essa é a missão da 37 Tentar agradar o público Quem? Tocar Nós tocando por amor Pra agradar o público Porque você sabe A gente é uma banda que Ainda não vivemos do sucesso Do dia a dia da música Cada um tem sua profissão Mas você sabe A 37 Se um dia Deus colocar a mão e disser Vai Nós vamos Ai meu Deus Pra fechar com chave de ouro Vamos botar uma música aqui Pra galera se lidar Na 37 do FM Vamos lá Agora que você sai de semana De novo Mais ou menos assim Como é gostoso Cair no samba No samba Você também pode vir No samba No samba Bom é na fama da mão Na roda De samba Vem com a 37 samba É isso aí Valeu Farrasinha do babado 37 não é febre É você na Globo Globo Fest A parrinha do babado A Blitz Globo Fest É o maior sucesso Tá chegando muita gente aqui Tempo tá ruim Rodrigo Mas a galera tá chegando Tô aqui com o Rodrigo Um dos proprietários Do grupo notável Lá de Salvador Que é pequena notável Trazendo Uma das melhores festas Que eu posso te dizer a melhor Do São João Cerveja de Cia Com o Ivete Sangalo Nosso amigo Pabllo do Arrocha Limão com mel Que teve aqui E aviões né Aviões é o maior sucesso O avião não que se junta Com o Ivete É problema Eu vou falar com o Rodrigo aqui Rodrigo Parrinha do babado Por que meu amigo Boa noite Tudo bem Grande amigo meu de infância Prazer estar falando com você Agora como repórter Já bati muito no baba Nesse rapaz aqui Hoje em dia Estamos aqui entrevistando Mas Parrinha do babado Na verdade A gente tá recomeçando O trabalho com o babado novo Depois do trabalho Que a gente fez com o Cláudio Aleite Estamos renovando E essa menina Veio com a Surpreender A gente Ela tá Indo muito bem E a parrinha do babado É mais uma marca Um evento conceito Que a gente tá fazendo Pra banda Como já existiu O babado elétrico Lá atrás E agora Com essa nova versão Do babado novo Essa nova menina Mário Antunes A gente tá fazendo A parrinha do babado Sendo que aqui em Santo Antônio Que é a minha terra A primeira festa Da parrinha do babado No interior Baiano Foi aqui em Santo Antônio Então estamos lançando hoje Mesmo com essa chuva Estou muito satisfeito Com o resultado O evento tá bonito Tá bacana Muita gente bonita E muita novidade É aqui Eu tava observando Que você veio lançar logo Eu sei que vai estar Em várias cidades 5 vizinhos Pra você ver lançar Tem que ser um tom de azul É rapaz A gente começou a fazer O Piu Piu lá em Amargosa E todo mundo reclamava Porque eu e Bruno Não fazia ver com Santo Antônio E é verdade Mas a gente achou Uma oportunidade De fazer lá Em Amargosa E começamos essa história Lá com o Piu Piu Na primeira oportunidade Passamos a fazer aqui Em Santo Antônio Com a Real do Severici Aquecendo mais uma vez Repetindo a dose Um grande sucesso Com o Ivete Aviões Pablo E Limão com mel Não tenho dúvida E olha lá Se não surgir mais coisa Aí pela frente E agora juntou Com o São João Um dos melhores São João da Bahia Aí que a cidade Vai ficar pequena Não Eu estava conversando Com o prefeito Humberto E ele falou Que a intenção dele É fazer de Santo Antônio Jesus O maior São João Do Brasil E a gente Só tem pra ganhar Você trabalha Com o São João Trabalha no Carnaval Quanto mais festas tiver Festas grandiosas A gente está dentro E a gente está Colocando nossa Nossa empresa Inserida nesse contexto aí Rodrigo vai passar o São João Aqui eu só venho no dia De 23 No dia do TV de Cia Não venho antes Venho antes Então tem que trabalhar antes E se Deus quiser Com a novidade Que a gente quer trazer aí Uma coisa eu garanto Babado novo Dia 22 Aqui vai ter Com quem Fica a guarda aí Eu vou dar essa exclusiva Para Chiquito Daqui a uns dias aí Semana que vem Dia 22 Olha galera Dia 22 De primeira mão Não é só babado novo não Se você ficar ligado Na Globo Fest Daqui a um dia Olha Canalança tudo Rodrigo Obrigado meu irmão Sucesso para você Mais uma vez meu irmão Prazer Bom revê-lo Estava com saudade Da galera aqui Estou fazendo esse evento aqui Estou vendo muita gente Amigo de infância Estou muito feliz Você já viu que a 37 No Efebri já está presente São seus amigos É amigão Primo Joãozinho é meu primo Então é um prazer É muito grande Estava aqui ver você Estava aqui ver você Tipo seu irmão Hoje é uma delícia Está ótimo É a Blitz Global Fest A farinha do babado novo Pequeno anotado É você da Globo Fest Blitz Global Fest A farinha do babado Trio da Ruana Que a gente gravou Parece que o ano passado Aqui no Forró de Costa Anel Hoje voltou Eu vou logo confessar Para você Que a galera falou Quero o trio da Ruana De novo E a galera da pequena Traz o trio da Ruana Boa noite Luizinho Boa noite É um prazer Reencontrar vocês Da Globo Fest Um ano de volta A trio da Ruana Primeiro ano que a gente veio aqui Foi muito bom Super feliz em estar aqui No projeto novo Junto com o babado Com a farinha do babado Trio da Ruana E o energético Bivode Essa parceria começou hoje Amanhã vamos estar em Salvador E vai rodar essa Bahia toda Tenho certeza que vai ser sucesso Em todo lugar que a gente chegar Luizinho gostou da cidade Santão e Jesus Do comércio mais barato da Bahia Gostei Isso aqui é rota de janta No trio da Ruana Quando a gente vai Para Pernambuco Para Alagoas A gente sai na quinta-feira Assim ou sexta de manhã A gente sempre para aqui Para jantar A gente já tem uma relação Muito boa aqui Com o Santador de Jesus E para mim fazer show É melhor ainda Luizinho Fala para a gente Como foi que surgiu O nome Tio da Ruana Olha Tio da Ruana Nós três somos irmãos A gente tocava numa banda Que chamava Banda Maria Ruana Na rock, reggae e pop Essa banda acabou A gente começou a tocar Voz de teclado Logo no início do Arrocha A gente vai fazer dez anos Ano que vem A gente é do início do Arrocha Junto com o Silvano Junto com o Pablo Da época do Grupo Arrocha Novo Tom Que a galera começou Que hoje é Hoje é Bond do Maluco Bond do Maluco Verdade Que já não é mais o Bond É os caras do Bond Tá mudando Vai mudando Vai mudando Mas a galera também É do início E a gente tá junto E misturado No movimento Que credibilidade Que parceria fantástica Com a pequena Notável Fazendo essa farreira do babado Não só aqui na cidade Mas no Recôncavo todo É isso A gente ficou super feliz Quando recebeu o convite De participar da reunião Pro início desse projeto E o pontapé inicial É aqui hoje E eu tenho certeza Que vai dar certo Então bota aí Esse sucesso Que você botou ali Rapidinho no microfone Solta aí pros internautas Que não pôde vir Mais raparigueiro Do que eu Sou papai Tem a música Posso cantar a música É com você Olha no Fusca Pega o seguro E concentrado No Fusca Calor sem ar condicionado No Fusca Não tem compor Tava de bordo Só amor de perereca E o final da música Ao vivo Galera Vocês pediu O trio da ruana O cara votou E votou com todo o gás Tocou lá em 2012 Aqui em São Tom e Jesus Ele votou E vai fazer o maior sucesso Daqui a pouquinho Luizinho Obrigado meu irmão Sucesso pra você Valeu obrigado O sistema é bruto Tamo junto Farinha do babado Trio da ruana Farinha do babado Trio da ruana 37 no Efeb Já se apresentou Trio da ruana Maior sucesso aí Daqui a pouquinho Babado novo Com esse sucesso Maravilhoso aqui E depois A banda de conforto A crítica do homofeste É isso aí Tudo nosso Vamos agora Ficar com os melhores momentos Vamos ficar com os melhores momentos Que o trio da ruana Junto com a Globofest É tudo nosso A galera que aparecer de qualquer jeito Mas vamos ficar com os melhores momentos De tudo a ruana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tua sua favor, tu sabe me ouvir É o que tem em trás, se eu não me desculpa É pra não sobrar, não sobrar, não sobrar, não sobrar Olha, não pulgar, pego o seguro e confitar Tô pulgar, caso sem a condição Tô pulgar, não tem com o fogo, não importa Tô sorra, porém, pera, é tua língua e sem as mãos Olha, não pulgar, pego o seguro e confitar Tô pulgar, caso sem a condição Tô pulgar, não tem com o poder de palá Tô sorra, porém, pera, é tua língua e afina Olha, não pulgar, pego o seguro e confitar Tô sorra, porém, pego o seguro e confitar Olha, não pulgar, pego o seguro e confitar Tô sorra, porém, pego o seguro e confitar É o que tem espaço, mulher, não tem desculpa É nada só, é nada que passa por dentro Olha, não vou buscar, peço, 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 peço Olha, não vou buscar, peço, 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 peço Olha, não vou buscar, peço, 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 peço Estou aqui com o Luziel, cantor, fantástico, vem valorizar a farinha do babado, parceiro Maravilha, essa aqui, chiquinha, papai, estourado demais Que cara é esse aí, meu filho, só no cavalinho Você não observou que estrutura fantástica, uma piscina notável, botou aí Rodrigo está de parabéns, Rodrigo Melo, parabéns, parabéns Tem coisa nova por aí, viu? Tem notável, Felipe Luziel, segura, viu? Estou sabendo de um bocado de coisa aí Rodrigo, Rodrigo Melo já me contou Mas é sua banda maravilhosa Fez o maior show lá em Dom Macedo Costa É, minha novidade é grande, bocando tudo É mesmo? A Pemaria segura, viu? A partir de dia 20 de maio vai vir O negócio foi um babado aí, vai ser sinistro Que beleza! Você estava observando também Lá em Dom Macedo Costa Meu amigo Zé Frois Sua banda maravilhosa Aquele cara também é parceiro demais É, parabéns pelo seu motel Tranquilo e sempre em Globofest, estourando tudo E o paparinho do babado, já de parabéns A Pemaria, que estrutura isso aqui, Chiquito Vim o gordinho, vim o gordinho ali, ó O cara é estourado demais, rapaz Estourado é você, meu irmão Não, a Pemaria, ele é demais pra isso Bota aqui, bota aqui nele, aí, vai Parrinha do babado O homem é sucesso Valeu, meu irmão Valeu, Chiquito, aquele abraço É a parrinha do babado Vem de Henrique Lutiel É o babado Fui aqui com o meu amigo Zéro Que veio valorizar a parrinha do babado Está gostando da parrinha do babado? Zéro, boa noite Com certeza, Chiquito Aqui em São Antônio está precisando de festa como essa Daqui a 15 dias tem o Retroforró Que você conhece É um frequentador há 7 anos Esse ano vai ser o oitavo ano do Retroforró E todo mundo está gostando aqui Todo mundo está se divertindo Isso é importante Ter essas festas aqui em São Antônio de Azuis Aqui está precisando de alegria A gente que está no dia a dia Com estresse de trabalho Zéro, eu estava observando que São Antônio de Azuis começou com o pé direito Para fazer essa festa em 2013 Com certeza O Retroforró está falando, né? É, com certeza Pois é, o Retroforró 7 anos se passou Agora vai ter o oitavo ano do Retroforró Globofest sempre presente Nem só no Retroforró Como grandes festas Equipe maravilhosa que está aqui presente Do Globofest Sempre presente É um prazer ter vocês mais uma vez Eu sou aquele cara Que gosta de fazer forró Onde tem forró Eu acho que o forró tradicional Está perdendo muito Nessas festas Eu acho que hoje Para você fazer uma festa de forró É bom você ter forró na festa Aqueles dois para lá, dois para cá É muito importante Que todo mundo gosta Né? Hoje em dia, Chiquito Vale a pena você fazer uma festa E falar com as bandas Que toque forró Se você faz o Retroforró O nome já diz É forró Então o pessoal quer dançar forró Então lá no Retroforró Vai ter o autêntico forró Pé de Serra E que todo mundo gosta Que todo mundo adora E é por isso que é esse sucesso Há oito anos Que beleza Está vendo, galera? Retroforró Dia 18 de maio Lá na fazenda Bicombofest Marrinho do babado Tem que ter a bivote Estou aqui com o meu amigo Júlio Da bivote aqui O energético maravilhoso Júlio Parrinho do babado Que sucesso, hein? Maravilha Isso é um circuito Que está começando Bivote e barrinha Na Bahia Vai começar um novo tempo Uma nova festa Que começa a acontecer aqui Em Santa Cruz de Azul É um projeto Que deve ficar Durante vários anos Com uma parceria Trio da Juana E babado novo Estão observando que Essa parrinha do babado Não só vai ter aqui São Antônio Jesus Mas vai ter em todo o recôncavo Exatamente A segunda festa É amanhã em Salvador Lá no armazém E vamos ter outra festa Em Léo Dia 18 E vamos percorrer A Bahia inteira Todo mundo Tem que tomar bivote Claro Com bivote Você se sente bem Fica à vontade Para curtir a noite E amanhecer bem No outro dia Valeu, Júlio Sucesso, meu irmão Obrigado Vamos tomar bivote Fica alegre e feliz É a Blitz Global Fest A Blitz Global Fest Farinha do babado Tem que ter bivote Valeu, galera Blitz Global Fest Farinha do babado Vamos puxar Nosso microfone Puxar nossa cama Para entrevistar a galera Vem comigo Vem comigo Parar com o doutor Gustavo Vem valorizar Vem valorizar a farinha do babado Doutor Felicidade esta festa Prazer estar aqui Imenso A festa maravilhosa Obrigado Chiquito Por essa presença Obrigado por tudo Estava observando aqui Graças a Deus Muita gente bonita Que veio valorizar Gustavo Melo Essa galera Está pequena notável Um prazer imenso Para a gente Também está valorizando A festa também Porque é muito importante Para a gente Do município Ter uma festa Desse padrão Eu estava observando Que em 2013 São Tostone acordou Para as festas na cidade E o São João Vem aí com força total O pessoal da prefeitura Está prometendo Uma festa especial Então quem está falando De prefeitura Vamos falar com o João Gabriel Vamos falar com o João Gabriel É o advogado Da pequena notável Que festa maravilhosa Maravilhosa Chiquito Sensacional Com a Golbo Fest Cobrindo esse evento Sempre A pequena notável Mais uma vez Três Trouxe a felicidade Para ter São Tostone Com essa farinha do babado Não é João Claro Pequena notável É uma empresa de renome E trazendo agora Uma conceituada Banda Que é o Babado Novo Renovado Com o Mário Aí no vocal E vocês vão ver Que vai ser Vai brilhantar Ainda mais essa festa Gustavo me falou Que dia 22 Tem coisa boa Babado Novo já está Que depois ele anuncia Para a gente De primeira mão Com certeza Essa novidade Eu vou fazer anunciar Mas eu tenho certeza Que a Golbo Fest Como órgão de imprensa De mais detalhes São Tô Jesus Vai sair na frente Desse anúncio Obrigado João Sucesso meu irmão Valeu Chiquito Aquele abraço Vou falar com outro advogado Aqui meu irmão Gustavo também Farinha do Babado Que felicidade Né Gustavo É sempre bom Estar com os amigos Comemorando A festa bonita Aqui na cidade Aqui no clube Onde a gente Todo mundo cresceu Jogando ping pong O terceiro Jogando futebol E comemorando Com essa turma Aqui Trazendo felicidade E alegria Para a cidade Eu estava observando Também que São Antônio Jesus Vai comemorar Um dos melhores São João da Bahia A expectativa É que seja Que o São João Seja melhor Do que foi Nos últimos anos E acho que Nos últimos anos Só tem melhorado A administração de Humberto Tem mostrado Que está aqui Para sumar Com boas intenções E que a gente Só espera Que ele Faça cada vez melhor Valeu Gustavo Sucesso meu irmão Sucesso para todos nós Acompanha Acompanha Aqui Acompanha Vou falar Vou falar agora Com o nosso parceiro Aqui Nosso parceiro Fiel Falar com o Anderson Aqui Por que a galera Te chama Fretinho Fretinho É um apelido de trilha Aqui de São Antônio Jesus Que me inventaram Essa Está gostando De vir morar De São Antônio Jesus Não volto mais Para Salvador Não Agora eu fico de vez De São Antônio É verdade Não Você está brincando Não Fico de vez De São Antônio Não volto mais não A farinha do babado Graças a Deus Eu falando com o Gustavo Gustavo Vem iniciar a farinha do babado De São Antônio Jesus Com certeza Mais um evento Do grupo notável E em breve Os arraia do cerveja De si aí Coivete Aviões Limão com mel E Pablo Fazendo o maior sucesso Na cidade Trazendo as melhores atrações Do sertanejo E do axé Para a cidade De São Antônio Jesus Ele me falou Que deixou uma coisa no ar Que ele falou Que dia 22 Vai ter babado Mas o resto Ele só pode revelar depois É uma surpresa Que está vindo aí Para a cidade Talvez a gente Faça uma festa No dia 22 Babado novo vai tocar E a atração principal Vai ser surpresa Valeu meu irmão Sucesso ano Um abraço Obrigado É o Blitz Globo Fest É a Farreiro do Babado É você na Globo Fest Fica ligado Que nesse ano Eu vou gravar com o Babado E ainda atendi com força Blitz Globo Fest Nessa festa maravilhosa Farreiro do Babado Sucesso Antônio Jesus Nós que lançou os outdoors Nós que lançou na mídia Nós que lançou na Globo Fest Todo mundo ficou se perguntando Farreiro do Babado Farreiro do Babado Estou aqui com essa menina linda A menina que trabalha comigo Falou que menina linda Vocês também são lindas Não Você é linda A gente tem que confessar São bonitinhas São gatas Parabéns Marielle Marielle Conte pra gente Eu sei que a produção Que tem que falar pra gente Você tá por dentro de alguma coisa Porque é a Farreiro do Babado Pois é A Farreiro do Babado É o novo projeto O Babado Novo Que está levando essa farra Pra alguns lugares do Brasil E Santo Antônio Jesus Está aqui estreando Na região Amanhã Vai ser lá em Vila Do Atlântico Mas a gente tá muito feliz Com tudo Porque realmente É um show intimista O palco mais próximo do público Aquele show que a gente pode Se divertir juntos Então dá pra brincar Dá pra zoar É um babado A energia do público ali É A gente se sente de pertinho Então é a farra Eu costumo dizer que a farra é nossa O povo fica à vontade Vamos dançar Vamos cantar Vamos fazer uma farra aqui Que sacada a pequena notável Fazendo essa região toda Com essa Farreiro do Babado Escolheu o nome certo Pra presentear Essa galera São Antônio Jesus E região Pois é Com certeza Semana passada A gente estava em Recife Fizemos a Farreiro do Babado Na Recife Foi estouro Foi pipoco E aquela coisa que eu tava falando É a aproximação do público Com o Babado Novo Então é muito bom Realmente é uma farra Eu tava observando Que eu tava gravando Com o Rodrigo Mello Ele me falou Que dia 23 Tá o maior sucesso Ivete Pablo Mas ele me falou também Que tem uma surpresa Fantástica Pra São Antônio Jesus Mas ele só pode me adiantar Que Babado Novo Tá na grade do sábado Vixe Olha eu não sabia Pois é me adiantou Então cadê o negócio De soltar fogos aí É sempre que vão estar aqui Na região Eu vim com a Saripa Você acompanhou Na época da Saripa E agora com o Babado Novo Então só tenho a agradecer A receptividade de vocês Sempre Toda a imprensa A galera que nos apoia Fica feliz mesmo De estar aqui na região Como você mesmo falou Saiu da Saripa Vim pra Babado Novo Felicidade maior Não é com certeza Babado Novo É uma marca Ela é conhecida Nacionalmente Reconhecida Então só tenho a agradecer A Deus Por estar com essa oportunidade Em mãos De estar podendo levar Adiante a história Do novo Babado E eu fico muito feliz De tudo que está acontecendo Eu acho que São Antônio Jesus Deu uma focinha São Antônio Jesus Deu uma focinha Para esse Babado Novo O negócio aqui é pé quente Pois é Eu cheguei aqui com a Saripa Estreando mesmo de fato Aqui no Cerveja Depois do Tio Zé E o negócio foi andando A galera que não veio Nossos amigos internautas Dá pra botar um trechinho C de Babado Novo aí? Bora Nosso sucesso Colou, bateu, ficou Colou, bateu, ficou Colou, bateu, ficou Isso é amor Colou, bateu, ficou Colou, bateu, ficou Colou, bateu, ficou Isso é amor Farrinha do Babado Em Santo Antônio Colou, bateu, ficou Mariana, sucesso Parabéns a você, Mariana Eu que agradeço Beijo grande Bom ver vocês Farrinha do Babado Babado Novo É você na Blitz Globo Fest É o maior sucesso Valeu galera Babado Novo Já em 150 No palco aqui Mariana Fez uma matéria com a gente Fantástica É a Farrinha do Babado Como ela mesmo falou Levando Pra todo o reconto Que a Blitz Globo Fest Tá aqui Com Mariana Fazendo o maior sucesso Babado Novo É esse aqui Todo mundo vendo Ela junto com o público Como ela mesmo falou Na entrevista Ela quer passar Esse senhor pra ela Quer passar o público Junto com ela Vamos gravar os melhores momentos Fim de Globo Fest Farrinha do Babado Com vocês Marielle do Babado Novo Fazendo ao vivo Aqui Passando o som de Jesus Ela vai olhar pra frente Se liga Eu não gostar de falar Fim de Globo Fest Música Isso é ferrinha do meu lado Música Perfeita, queria ter discutido Preto que liga leve Só pode ser um bom Talvez que me pare Se antes assim, não sabe Queria ter vontade Pra quê? Pra se levar Me divertir com a luz do céu De pesar o que me fez Admirar a tua casa Com o meu mundo Me aburro a tua força E pede no teu solo Que eu viajo além do horizonte Virou E o coração Eu me desmanço Eu me desmanço Por você Por você E o coração Feito fora de amor Por você E baby, baby Queria tanto se ver Mas me ligas mesmo Só pra dizer com o outro Talvez Não seja assim, não sabe Queria ter uma nova E beijo pra sonar e ali Pra dar um papel E se divertir com a luz do céu Se beijar no início Ativirar a tua casa Oh meu anjo Se eu voar toda a noite Me pede no teu solo Que eu viajo E o coração E o coração Eu me desmanço Eu me desmanço Por você Me aburro a tua força Oh meu anjo 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 Jesus Jesus Que eu viajo E quando eu soco De verdade A minha é a tua casa Oh meu anjo E eu voar toda o meu céu E pra mim O meu solo Agora a mão Eu vou levar Eu quero ouvir As fotos de poder Virou Minha cabeça E corretão Feito fora de amor Que a minha cor Agora a mirada Eu quero ouvir mein ouvir Inferno Pera lá em cima 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 ta virou A CIDADE NO BRASIL 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 Bota um trechinho aí Desse CD maravilhoso Vou cantar a música nova da banda Chamada Largado Porque eu não aguento mais sofrer Do coração Essas mulheres estão me fazendo sofrer demais Vamos lá hein E largado Solto na bagaceira E pode acreditar Só existe uma chance Para eu me curar Desistir de tudo Que me causa dor Hoje eu não quero amor Só quero se for sem valor Globo Fest Que beleza galera Que beleza É a farinha do babado É de ir com força É você na Globo Fest Daqui a pouquinho Vou pegar os melhores momentos Dessa banda maravilhosa Vou e voto já Valeu galera Globo Fest Farinha do babado Estou aqui com meu supervisor de marque Da CIDADE NO BRASIL Estourado Meu amigo Thiago Farinha do babado Thiago tem que estar presente Né Thiago É isso aí Voltando a lhe dizer Boa noite CIDADE É como eu estou lhe dizendo É como nosso amigo Robinson Fala Estourado E é o que está acontecendo A farinha do babado A farinha do babado Vai estar aí acompanhando A nova skin Né O grupo Brasil Queria em vários episódios Não só aqui em Santo Antônio Como em Itabuna Como em Valença Como em Piau A gente vai estar acompanhando Também esses eventos Espero também Que a Globo Fest Venha acompanhar Eu agradeço a todos Aquela oportunidade Que como Santo Antônio Deu A farinha do babado E agradeço a todos Que estão presentes Porque é emocionante Você está aqui Público Local Show de bola Muita gente bonita E é isso aí Show de bola E a Blitz Nugral Que está fazendo o maior sucesso Todos os domingos Está estourada Tudo nosso Com certeza É isso aí A Blitz Nugral É uma coisa Uma novidade para a cidade Mais um lazer Uma coisa a mais Um agregado E a gente espera Eu convido todo mundo Nesse domingo Lá no tabuleiro de beleza Após a fazenda São Geraldo Você entra logo ali Ao lado do posto Acácio Entrou no posto Acácio E ali você segue Coisa de 4 quilômetros Não é distante Vai ser um local Muito legal Um local de vestido Onde você pode Levar a família O lazer a mais Que você vai ter No dia de domingo Tiago Eu estava observando Se todo mundo Quiser botar uma equipe Para fazer a Blitz Nugral Tiago não pode Se dividir em 5 Não Com certeza Em primeiro lugar Eu quero agradecer A Globofest Por estar nessa parceria Com a gente Porque eu acho que Sem a Globofest Seria um ponto fundamental A Globofest Hoje é um ponto fundamental E a divulgação 100% da gente Eu agradeço muito a vocês E também venho agradecer A todos que participam Espero Que a gente continue Sempre assim Bombando Como a gente está E nessa divulgação 100% Valeu Tiago Sucesso meu irmão Para você também Vou chamar o Paulo Wagner Paulo Wagner Alô Paulo Wagner Paulo Wagner Chega para cá meu irmão Estourado Que é o supervisor De venda aqui Paulo Wagner A farrinha do babado Meu amigo Paulo Wagner Tem que estar presente Com certeza O evento está aí Com a parceira Da Brasil Cris Que Cariol E também a Globofest E essa Blitz Nugral Todo domingo Já é sucesso Com certeza Eu estava conversando Com o Tiago Que é o supervisor de Marte E a gente tem que estar Levando esse evento Da Blitz Nugral Para trazer cinco vizinhas Para a ilha Que eu sou supervisor De venda aí De Itaparica E o pessoal está cobrando Pô, quando ele vai trazer Aqui para a Itaparica Se não Breve a gente vai estar levando Porque assim O foco principalmente É aqui em São Antônio Jesus Mas provavelmente Daqui a um mês Estão levando Para a Itaparica O pessoal já está cobrando Então tem que ir Tem que ir Com certeza Não tenho dúvida disso Com a parceira da Globofest É sucesso Valeu meu irmão Sucesso meu irmão Valeu meu filho Parrinha do Babado Nova Esquim É você na Globofest Vamos lá pegar o trilho da Ruana Parrinha do Babado O Prince Globofest Tem que ter Ney Tem que ter Ney Sagem evento Vem valorizar E as festas lá no Clube 2000 Vai dar uma paradinha Até o São João Vai voltar depois Ou vai ter algum evento antes Eu acho que tem um evento antes Um depois do São João Tem alguns eventos programados No clube Vai só direto com o clube Eu tenho um combinado com o clube O clube me pediu a liberação Eu liberei Aí eu não sei Tipo atrás Ele tinha uma agenda do clube Mas vai ter evento lá De Sagem evento Vai ter sempre evento lá Né Ney Sim O próximo do Sagem evento É dia 14 de setembro O Pablo Você estava observando também Ney Que Babado Novo O Menino agora Lançou A parrinha do Babado Para lançar a cantora Para a cantora Ficar conhecida mundialmente Isso E você sabe Que qualquer banda Que começa Ou que tem já uma carreira E muda de cantor Muda a frente Precisa disso aí E os meninos Estão fazendo um trabalho Que sabem fazer E vai dar certo Eu estava observando também Que a Globofest Terça-feira Estava lá em Salvador Rock contratou a gente O lançamento Da Black Style E eu não lhe vi nada Porra Eu queria muito estar lá Mas Felizmente Infelizmente Fui no Eltiã Que foi muito bom também Com o menino São parceiros Liguei para o Negão Falei Negão Não vou em seu Em seu lançamento Porque Milton Me convidou primeiro É amigo É parceiro Mas Parabéns Babado É você Na Globofest Valeu galera Obrigado 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 Obrigado.